Inicia-se agora o horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete. Você sabia que Angra já foi referência nacional em educação? E nem faz tanto tempo assim, na década de noventa, nos governos do PT, foram construídas dezenas de escolas e os professores eram valorizados. Para a coligação Angra da gente, educação é prioridade. Zequinha e Elvis são professores e sabem o que precisa ser feito para Angra voltar a oferecer uma educação de primeira para todos. Fala Zequinha! Brasil! Quando eu falo que podemos voltar a ser referência nacional em educação, eu sei que é possível. Vamos fazer as obras que precisam ser feitas e comprar os equipamentos necessários para receber nossos alunos e nossas alunas com o que há de melhor. É inadmissível que nossas escolas ainda não tenham uma estrutura com computadores e internet de qualidade. Essa será uma prioridade em nosso governo. Não é isso, Elvis? Brasil! É isso mesmo, Zequinha. Teremos um olhar atento para todos os que trabalham na área da educação, em especial os professores e as professoras. Valorizar o professor não é apenas garantir um salário digno. Nosso projeto inclui também um incentivo à capacitação permanente e à melhoria das condições de trabalho. Professores motivados e valorizados são a base para uma educação de qualidade. Brasil! Olá, gente! Aqui nos estúdios Leandro Silva e Fábio Martins. No programa de hoje, vamos falar de desenvolvimento econômico. É o que Angra precisa nesse momento, né, Leandro? É isso, Pabio. Nos últimos anos, a cidade viu minguar suas economias ativas de outrora, sobretudo na construção naval e na construção civil, sem que se abrissem novas frentes de trabalho. E olha, Leandro, o saldo disso foi a criação de milhares de desempregados. Plano de governo do Claudio 12 para o desenvolvimento econômico de Angra. Criar um financiamento para empreendedores, MEIs, pequenas e grandes empresas. A Prefeitura vai financiar usando recursos próprios com juros baixos e prazos para pagamentos. Cobrar a conclusão da reforma e apliação do aeroporto municipal. Incentivar aceleradores de negócios, abertura de novos mercados e uma sinergia com municípios da região para atração de empresas e empreendedores. Concentrar esforços nos setores que já empregam pessoas e podem ser potencializados. E agora, Leandro, vamos ouvir o candidato que quer abrir a cidade para novas oportunidades. Fala, Claudinho. Hoje, quero falar com vocês. Estão desanimados e sem esperança de um futuro melhor na nossa cidade. Quero ser o prefeito que vai quebrar o monopólio. Sou bairrista e não nego isso pra ninguém. A nossa cidade tem jeito. É isso, Claudinho. Vamos juntos fazer nosso povo voltar a sonhar. O dia 15 de novembro é 12. Aperte o verde e confirma. Gente querida, amanhã estaremos de volta aqui na Rádio 12. Agora é força pro povo! Agora! Agora é 12! Coligação Angra é daqui para melhor. Fernando Jordão, prefeito. Cristiano Alvernais, vice. Fernando Jordão é Angra em boas mãos. Todos juntos com o Jordão e Angra no coração. Fernando Jordão é Angra em boas mãos. Vamos, todos juntos no 15. Nosso voto é no Jordão. Está entrando no ar o programa Angra em boas mãos. Fernando Jordão, 15, prefeito. Ele arrumou nossa cidade e tirou Angra do caos deixado pelo PT. Ele é gestor. Ele sempre cuidou de Angra e de sua gente. A desorganização da prefeitura encontrada por Fernando Jordão em 2017, na herança de caos total deixada pelo PT, fez com que mais uma vez Fernando Jordão recolocasse a cidade em ordem. E um dos exemplos positivos de suas administrações foi de resgatar os investimentos nos bairros, como no programa Comunidades, que em suas gestões sempre deram mais qualidade de vida ao dia a dia e à vida dos moradores da cidade. Todos vocês já conhecem o programa Comunidades de Angra. Nós ouvimos as comunidades e implantamos calçadas, pavimentações e ações contra enchentes. No nosso futuro governo, se Deus quiser, nós vamos ampliar muito a urbanização de bairros e morros da cidade. Já iniciamos, será muito mais ampliado que um programa importante de qualidade de vida para os moradores dos bairros e morros da nossa cidade. Não dá para arriscar de novo em um novo. Você viu no que deu no passado. Só pode prometer fazer quem já aprovou o que faz. Fernando Jordão, que já fez muito por Angra, pode prometer que fará ainda mais. É daqui para melhor. Angra em boas mãos. Fernando Jordão, 15, prefeito. Eu escolho o Fernando porque hoje o meu grupo não vai arriscar e trocar o certo pelo duvidoso. Vai escolher quem? Que outro prefeito? Não tem. Tem que ser o Fernando Jordão. Eu voto no Fernando porque eu conheço o trabalho dele. Outros eu não conheço. E o que eu acho da administração dele, por não só essa, como as administrações passadas, sempre foram boas e tem os atos de uma pessoa que falam quem ele é. Eu sou daquela opinião, time que está vencendo no sinestre. É que ser ele. Em Angra, em todo lugar que eu olho, eu vejo as mãos do tio Fernando Jordão. Meu coração é Jordão. Nosso voto é no Jordão. Quem é que se levanta a mão? Vamos juntos com Jordão. Quem é que se levanta a mão? Vamos juntos com Jordão. Jordão é que se levanta. Nessa eleição, vote Alexandre Buiu, prefeito, partido PSL, número 17. Esse é o amigo do povo. Esse sabe o que o povo passa. Esse tem trabalho social na cidade de Angra dos Reis. Vote Alexandre Buiu, prefeito, partido PSL, número 17. Nesse você pode confiar. É 17, é 17, sim. É 17, é 17. Toda cidade agora já está o marco de pé. O povo agora não quer mais ser marionete. O eleitor, pra que nada se repete, o melhor pra esse ano é votar no 17. Nessa eleição, vote Alexandre Buiu, prefeito, partido PSL, número 17. Esse é o amigo do povo. Esse sabe o que o povo passa. Sou servidora pública há 27 anos e sei como é difícil trabalhar com chefias impostas por questões políticas, a maioria sem qualificação para o cargo e que leva milhões dos cofres públicos. Na minha gestão, o servidor público será valorizado. Vamos transformar nossa cidade em uma Angra para todos. Vote para a prefeita Jani Moté, 65. Agora Zé Augusto. Um dos principais pilares do governo de Zé Augusto será a educação. Como prefeito, Zé vai promover a ampliação de escolas de horário integral, parceria com universidades para disponibilizar bolsas de estudos para alunos da rede municipal, ampliação e construção de creches de horário integral, expansão da frota de ônibus escolar, criação da biblioteca popular, criação de programas tais como Ciranda da Leitura, com incentivo à leitura nas escolas municipais, utilização dos indicadores do IDEB para aprimoramento do ensino no município, melhoria da infraestrutura física e de acesso à internet, além da formação e capacitação dos professores, promover a participação e o envolvimento de toda a comunidade escolar em debates para aprimorar o ensino, criar o programa Portal do Futuro, uma rede de educação integral com centros de educação, cultura, esporte, ciência, profissionalização e difusão do acesso ao conhecimento científico e tecnológico, garantir e ampliar os programas de formação continuada e de cursos de pós-graduação para profissionais da rede municipal, contratar psicólogo escolar e educacional, implementar um programa de erradicação do analfabetismo, promover a saúde na escola, escola de música e atividades extra-classe, criação de um programa profissionalizante de preparação para o vestibular e atrair novos cursos em universidades públicas e particulares. Zé Augusto é educação de qualidade para Angra dos Reis. Conheça todas as nossas propostas em zéaugusto11.com.br Zé Augusto é o prefeito que a gente quer Agora Zé Augusto é o prefeito que a gente quer Olá, Angra tem jeito. Mário Deschamps, prefeito do Partido Verde. Vote 43. Saneamento, saúde, educação e água limpa para todos. Vote 43. Mário Deschamps. Termina aqui o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lei número 9.504 de 1997